Seja bem-vindo a mais um vídeo E o vídeo de hoje, rapaziada Nós estamos aqui Na nossa lancha indiana Juntamente com esse pessoal Que a gente ofereceu Um passeio maravilhoso As pessoas idosas O canal Alfredo Barbosa Hoje fez essa homenagem Aos idosos É isso aí, gente Vamos mudar a câmera E vamos começar o nosso vídeo Que legal, né gente Estamos aqui Nas águas do Velho Chico Na lancha indiana E aqui tem chuveiro, né O chuveiro tem Nós temos por aqui Andando, né Andando na lancha Olha os homens aí Olha os homens aí Olha os homens Senhor Antônio da noite Como está se sentindo, hein Eu estou me sentindo muito bem Isso aí, vamos lá Eu estou me sentindo muito bem Um passeio, né Muito diferente do passeio Só está faltando para nós O que? É o navio daquela época Isso Só está faltando as canoas E é? Era E o que mais? As canoas que nós viajamos Para o sertão Isso Cheio de glória Isso Graças a Deus a festa hoje Está muito boa Bom Jesus de um navegante Bom Jesus de um navegante Um passeio desse maravilhoso Jesus abençoe nós Isso Nas águas do velho Chico Nas águas do velho Chico Isso No nome do senhor Mais do que Deus ninguém Tá bom? Vai o outro ali Senhor Jurandir Meu nome é Antônio Barbosa Está chegando outro Sim Viu o mundo Em 1926 Vai o outro chegando aqui Senhor Jurandir E aí? Eu ando com Jesus na frente Isso Jesus Isenda comigo Comigo Jesus está Eu tenho Jesus por mim Contra mim ninguém será Aêêêêêêêê ça jurandir Rapaz Dois dãs coroosos Reis bom da feia Né rapaz Parcei maravilhoso Conheci dois coroas Isso aí Você disse que sabe ler Sim Mas não sabe a sua letra Certo Eu quero que você me diga Que é perto da florar ae 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 muito obrigado ae eita ficou funcionado rapaz canal Flane Barbosa hoje multando para quebrar aqui o nosso cantor Luiz Curuato que está ali também nosso amigo Nestor também nosso amigo James da Farinha Luiz está aqui e nesse momento vamos estar a imagem aqui da ponte né onde a gente estamos aqui fazendo um passeio maravilhoso né esse passeio que a gente está oferecendo aqui aos nossos dois idosos Sr. Antônio Barbosa que vai completar 97 anos né Sr. Jurandir 83 anos não é isso? 83 anos né? 83 o senhor tem? 83 anos 86 né Sr. Antônio Barbosa 96 dois velhos poucos depois se dois velhos não levanta mais para nada oh rapaz oh que tristeza que tristeza por que? eu quando era moço era uma coisa cair paidade acabou essa quantidade eita muita inveja eita não posso mais fazer mais nada só barrer a casa fazer comida e pronto e lavar o ganso hehehehe sr. Antônio o senhor hein vamos aí calma calma comigo é quem? aí eu quero ver você dizer certo eu quero ver você falar certo vou me deitar na tua cama e enrolar com o seu lençol e vou me deitar avastando que eu quero entrar ah mas comigo não que eu sou homem rapaz oxe que negócio é esse hehehehe eita porra rapaz oh velho fodoso da porra esses dois velhos rapaz eu vou dizer gente esses dois velhos eu vou dizer esses dois velhos ta me dando um trabalho aqui nessa lancha que só Deus é quem sabe viu só Deus é quem sabe que esses velhos ta me dando trabalho um diz que quer me pegar outro diz que não me pega outro diz que pega aqui pega ali mas eu vou fazer o que? dois velhos puheteiros cheio de puia né rapaz eita nem é seu jornalista dois velhos né dois velhos da cara mais cínica hahaha é isso ai gente se inscreve no canal dá o like compartilho rumo aos quatro mil agora é quatro mil gente três e quinhentos já se foi né nós estamos na lancha aqui com o nosso cantor Luiz Coroado o homem da própria solar né mude pra melhor mude a própria solar é isso ai estamos aqui nas águas do velho Chico mostrando esse mar esse mar de água doce esse mar né de Moisés né esse mar antigo rio Alpará né onde a gente ta aqui vendo aqui essa ponte maravilhosa aqui ta vendo ai gente os carros passando onde a gente estamos é isso aqui não é verdade então gente nós vamos ficar por aqui porque esse dois velhos não é mole não esse dois velhos se eu abrir uma coisinha aqui eles pegam e comem hehehehe né só Jurandir eita dois velhos tão gostando do passeio demais 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 hein agora o outro se levantou o outro se levantou já vem o outro pra cá já vem o outro pra minha procura fala ai São Antônio nosso parceiro ta muito bom cê ta muito feliz é ta ta passando pantão em barbosa o que é uma mulher baixinha volta e é pra que pra fazer o carinho e é e eu beijar nos lábios dela eita seu Jurandir vem aqui seu Jurandir vem aqui também e ele deu o discurso dele eu to discutindo com dois velhos gente e daí vem empolgoso da porra seu Jurandir o senhor escutou o que ele falou ai não sei agora o problema que do sério ele com a idade dele sim eu não sei não eu fico até pensando como é essa coisa não é porque o homem da com a idade daquela de noventa e seis noventa e seis anos isso é Camilo de noventa e sete é Camilo de noventa e sete é Camilo de noventa e sete é ninguém sabe quando é que nós vamos virar outra volta dela tá próximo ano é verdade é verdade Nossa Senhora Aparecida e meu divino Pai Eterno e o Glorioso Jesus Navegando e o Nossa Senhora Aparecida e meu Glorioso Jesus Amém 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 e é isso ai gente seu Jurandir né é isso ai vamos que vamos vou passar a câmera agora e vou falar então gente é isso ai nós estamos aqui alegre e contente com a linda vida tem meu amigo Adriano meu amigo Juarez Relojueiro lá em Aracaju Oceano né é também é Carlos Barbosa né Dona Evaldo Rodrigue né e os demais que são membros do nosso canal ai meu amigo José Cícero né estamos oferecendo esse passeio ai esses dois de doze um com oitenta e seis outro com noventa e sete um é meu pai e o outro é meu vizinho mas eu disse eu vou levar os dois porque os dois velhos juntos eu vou dizer um balai de gato e só Deus é quem sabe então rapaziada fica por aqui o nosso vídeo deixe seu like compartilhe e rumo aos quatro mil porque três e quinhentos já se foi ficou para trás né e ele vem aqui andando não é isso então gente mais uma vez inscreve no canal nos ajude ai né é o nosso fixo só com o J ou J no V que o J está servido de água ai estamos a gente por aqui então seja mesmo nosso canal dá uma força para a gente porque nós estamos ai forte e firme na fé em nome do Senhor Jesus Cristo vamos embora vamos embora gente tem um pequeno vídeo para vocês com esses dois velhinhos aqui Antônio Barbosa e Silvio Grandinho vamos que vamos fui vamos lá vamos lá